Música Amigos telespectadores da FEB TV, estamos de volta com mais um programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. No programa de hoje, iremos abordar as relações e a importância de correlacionar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com o estudo das outras obras da codificação espírita, mas também iremos analisar a importância de estudarmos o conteúdo que Kardec nos traz na Revista Espírita e aquele que provém das obras subsidiárias do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro da codificação espírita. Antes dessa obra, Kardec já havia publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. E depois da publicação do Evangelho, seguem-se o Céu e o Inferno e a Gênese. É importante termos isso em mente, porque quando falamos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dentro de uma proposta da doutrina espírita, de um programa, de uma sequência a partir da qual nós podemos compreender cada obra no seu lugar específico e a relação que ela possui com as demais obras da codificação. Quando falamos de doutrina espírita, é preciso que nos lembremos sempre de que o Espiritismo possui três aspectos. O primeiro deles, ciência, segundo filosofia, terceiro religião. Esses três aspectos devem estar em nossa mente sempre que vamos buscar compreender qualquer ideia dentro do corpo doutrinário. Tudo aquilo que o Espiritismo propõe, como obra de redenção, de revelação, de esclarecimento, de consolo, deve envolver esses três aspectos. É por isso que Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que se lhe permita apreender o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como afirma o codificador. Mas onde podemos encontrá-la? Porque se Kardec faz essa afirmação na introdução do Evangelho, é porque os princípios básicos da doutrina já estavam estabelecidos, ainda que de uma forma específica, nos dois primeiros livros. E daí nós temos a relação importante do Evangelho segundo o Espiritismo com o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Publicado no ano de 1857, o Livro dos Espíritos traz os princípios básicos da nossa doutrina. É a partir desses princípios que nós podemos, de fato, fazer a interpretação do ensino e do exemplo de Jesus à luz da doutrina espírita. Sem conhecer tais princípios, nós podemos aprender de uma maneira superficial o grande trabalho que Allan Kardec realizou em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando nos referimos a compreender esses princípios, não estamos dizendo somente uma compreensão intelectual. É por isso que é importante que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo esteja sempre que possível relacionado ao estudo do Livro dos Espíritos, porque não é uma compreensão intelectual. É, sobretudo, uma compreensão de sentido, de vivência, de sentimento, de perspectiva de vida. Ter os princípios espíritas na nossa mente, no nosso coração, nos auxiliará a compreender os ensinos de Jesus. Não basta que acreditemos que existe um Deus, que existem espíritos, que os espíritos reencarnam de um ponto de vista meramente intelectual. É preciso que nós internalizemos e que a nossa vida cotidiana passe a representar e a expressar esses princípios que nós acreditamos. É a partir desse ponto que a compreensão dos ensinos de Jesus se torna mais clara, se torna mais fácil. Em o Livro dos Espíritos nós temos também a origem do Evangelho segundo o Espiritismo, naquelas questões que vão da 614 até a 627, como tivemos a oportunidade de aprofundar em um outro programa desta série. A vinculação, portanto, de Evangelho segundo o Espiritismo com o Livro dos Espíritos é muito importante. Como fazê-la? Quando estamos estudando um determinado capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo e ali encontramos um tema que exige o conhecimento de um dos princípios da doutrina, seja ele Deus, os espíritos, o mundo espiritual, o perispírito, devemos sempre que possível retornar à obra básica da codificação, se não a temos estudado cotidianamente, para pelo menos naquele ponto apreender com mais profundidade o que representa aquele princípio que Kardec está utilizando para o esclarecimento daquilo que Jesus nos trouxe. Depois da publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec publicará em 1861 o Livro dos Médiuns. E esta é uma obra importante. E sempre nos referimos a essa obra como sendo uma obra que prepara aquilo que Allan Kardec iria utilizar como proposta, como perspectiva, como método na elaboração de Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quase todos os capítulos de Evangelho segundo o Espiritismo trazem instruções dos espíritos. Mas para selecionar essas instruções, Allan Kardec se vale dos princípios que estão estabelecidos em O Livro dos Médiuns. É nesta obra, O Livro dos Médiuns, que Allan Kardec irá nos mostrar como receber a orientação dos espíritos, como separar o joio do trigo, como poder selecionar aquilo que de fato tem relevância para o estudo do Evangelho ou para o estudo de qualquer ponto, qualquer princípio trazido pela doutrina espírita. Muitas das mensagens que nós temos hoje em O Evangelho segundo o Espiritismo chegaram a ser analisadas pelo codificador em O Livro dos Médiuns. Algumas delas, publicadas primeiramente no Livro dos Médiuns, são depois transpostas para O Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente aquelas do Espírito de Verdade. A partir daí nós podemos entender por que é que Allan Kardec separou especificamente aquelas mensagens para compor a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma outra relação que nem sempre se torna clara é quando vinculamos o Evangelho segundo o Espiritismo com o Céu e o Inferno. E alguns amigos poderão se lembrar de que como O Céu e o Inferno foi publicado em 1865, como é que poderia o Evangelho segundo o Espiritismo ter relações diretas com essa outra obra da codificação? Nós vamos abordar esse ponto especificamente no próximo bloco desse programa, a relação do Evangelho segundo o Espiritismo com o Livro O Céu e o Inferno. Fique conosco, voltamos daqui a alguns instantes. Amigos telespectadores, estamos de volta para o segundo bloco do programa O Evangelho à Luz do Espiritismo. Nesse programa estamos abordando em mais detalhes a relação de Evangelho segundo o Espiritismo com as outras obras da codificação espírita, com a Revista Espírita e as obras subsidiárias. No bloco anterior falávamos da relação de Evangelho segundo o Espiritismo com o Livro Céu e o Inferno. O Livro Céu e o Inferno foi publicado primeiramente em 1865 e o Evangelho publicado em 1864, um ano antes. Mas essas duas obras possuem uma relação muito estreita. Isso porque a edição que nós temos hoje em dia de Evangelho segundo o Espiritismo não é a primeira edição que Allan Kardec publicou. Esta tradução que temos para o português é a tradução da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec reformula sob a orientação dos Espíritos no ano de 1866. Como ele faz essa reformulação em 1866, ele já tinha publicado o Livro Céu e o Inferno. E por essa razão, em várias partes da edição que temos hoje em português, Allan Kardec cita o Livro Céu e o Inferno. Ele cita o Livro Céu e o Inferno mais de quatro vezes na introdução de Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 16, no capítulo 17, ele também faz referência ao Livro Céu e o Inferno. Isso porque o Livro Céu e o Inferno desenvolve uma análise a partir dos princípios da doutrina espírita sobre o que nos aguarda depois da desencarnação. Ele traz a contribuição de Espíritos que vêm trazer o seu depoimento sobre o seu estado de maior ou menor felicidade no plano espiritual. Quando encontramos essas referências de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, remetendo ao Livro Céu e o Inferno, devemos, sempre que possível, parar nesse ponto, recorrer ao Livro, ler o que Allan Kardec indica como orientação para complemento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e retornar à leitura ao estudo normal. Essa obra, O Céu e o Inferno, é um importante complemento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A última obra da doutrina espírita, no seu corpo básico, é o Livro A Gênese. Nesta obra, Allan Kardec irá analisar outros temas, outros aspectos dos Evangelhos que ele não tratou em o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é importante para nós, espíritas, porque, às vezes, identificamos alguns companheiros de movimento que acreditam que somente o ensino moral do Cristo foi objeto de análise por Allan Kardec. Isso não é verdade. Embora Allan Kardec tenha dado ênfase a esse aspecto, na publicação O Evangelho segundo o Espiritismo, porque havia ali um propósito específico, os outros aspectos dos milagres, das predições que constam do Novo Testamento merecerão, pelo codificador, um estudo muito aprofundado que ele irá fazer no livro A Gênesis. Por isso, A Gênesis também é uma espécie de complemento para que nós possamos entender os textos do Novo Testamento, uma parte mais importante do Velho Testamento e concatená-lo, reuni-lo com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós temos aí um aspecto de complementariedade. Os dois livros estão se debruçando no Evangelho segundo o Espiritismo, em toda a sua extensão e, em parte importante da Gênesis, sobre o mesmo texto do Novo Testamento, sobre o mesmo texto bíblico. Ali nós temos um complemento da visão espírita, a proposta da doutrina espírita para a compreensão da primeira revelação e da segunda revelação às luzes que são trazidas pela terceira revelação. Temos, assim, uma relação muito próxima entre o Evangelho segundo o Espiritismo e os demais livros da codificação. Todos eles, de alguma forma, se tocam, se complementam e o estudo sistemático dessas obras, fazendo a inter-relação de uma com a outra, nos possibilitará, certamente, uma visão muito mais ampliada daquilo que Allan Kardec nos trouxe como codificação do Espiritismo. Um outro aspecto importante é que, a partir do ano de 1868, já no ano seguinte à publicação de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec dará início à publicação da Revista Espírita. A Revista Espírita é um importante laboratório de ideias. É através desses 12 volumes, hoje reunidos, publicados pela Federação Espírita Brasileira, que nós vamos encontrar o debate de ideias, a publicação de obras, a publicação de mensagens, que serão ali analisadas e, mais tarde, farão parte do corpo específico da doutrina espírita. Nem tudo o que foi publicado na Revista Espírita representa aquilo que, posteriormente, Allan Kardec irá reunir e consolidar como sendo a base da doutrina espírita. Mas é a partir da análise dessas publicações da Revista Espírita que nós vamos encontrar esse debate, para nos ensinar, inclusive, como debater as ideias, sem nos perdermos nos particularismos, sem nos perdermos no confronto que nada traz de positivo, mas possamos compreender como é que o Codificador analisou essas ideias, colocou muitas delas à disposição do público para que eles pudessem analisar, recebeu observações, sugestões, críticas, que ele publica na Revista Espírita e, mais tarde, depois desse filtro importante, essas ideias passaram a fazer parte do corpo da doutrina espírita. Um aspecto que merece relevância é o das mensagens que constam no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas delas foram publicadas inicialmente na Revista Espírita. A primeira mensagem de um espírito, publicada por Allan Kardec em um Evangelho segundo o Espiritismo, é intitulada pelo Codificador como sendo de origem de um espírito israelita. E ali Allan Kardec dá a data em que essa mensagem foi recebida. Quando nós recorremos àquele ano na Revista Espírita, nós vamos encontrar muito mais informações sobre essa mensagem que Allan Kardec traz para o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Codificador irá cotejar algumas mensagens recebidas por uma família israelita de um dos membros que já havia desencarnado e essa família envia essas mensagens para Allan Kardec, Allan Kardec as analisa, retira a essência e publica esta essência em um Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ali nós vamos encontrar qual é o médium, a família, as condições em que essa mensagem foi recebida e outros elementos importantes para que nós possamos compreender o contexto em que as mensagens que constam no Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem como instruções dos Espíritos. Entender esse contexto nos facilitará, de uma maneira muito importante, compreender aquilo que Allan Kardec traz como contribuição dos Espíritos, que não é uma mensagem colocada de maneira aleatória. Essas mensagens passaram pelo crivo da universalidade, passaram pela análise do Codificador, muitas delas submetidas ao público e aí transpostas para o Evangelho segundo o Espiritismo. Fique conosco nesse programa em que estamos analisando a relação do Evangelho segundo o Espiritismo com as outras obras da Codificação e as obras subsidiárias. Voltamos em instantes. Estamos de volta para o último bloco do programa O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Hoje, abordando a relação entre o Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras da Codificação, a Revista Espírita e as obras subsidiárias. Concluímos o bloco anterior falando sobre as mensagens que foram analisadas por Allan Kardec na Revista Espírita antes da sua inserção em um Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e encontramos ali uma data, um local, um espírito, nós podemos recorrer à Revista Espírita e ver se ali vamos encontrar a origem daquela mensagem, o contexto em que ela foi publicada, a análise que o Codificador dela faz para que possamos aprofundar o entendimento dessas mensagens. Ainda poderemos encontrar a mensagem ou outras mensagens que foram publicadas na Revista Espírita por espíritos que tiveram seu nome registrados por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que não foram transpostas para essa base, para compreender de uma maneira mais ampla a proposta desses espíritos que estiveram envolvidos com a Codificação Espírita. Chamam-nos a atenção o espírito que é identificado como João Evangelista que tem uma mensagem publicada em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando recorremos à Revista Espírita percebemos que existem outras mensagens assinadas com esse mesmo nome e que trazem complementos, esclarecimentos para o pensamento desse espírito que participou de uma maneira tão intensa da Codificação Espírita. Esse é o valor do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Revista Espírita. No dia a dia, quem estiver interessado poderá ter o Evangelho segundo o Espiritismo e quando encontrar ali alguma ideia, alguma mensagem, alguma referência à Revista Espírita, retornar àquele ano, retornar àquele capítulo específico, àquele artigo e ali terá informações que muito auxiliarão o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Um outro conjunto de informações importantes são aqueles contidos nas obras subsidiárias de Allan Kardec, as obras subsidiárias da Doutrina Espírita e aquelas publicadas por Francisco Cândido Xavier. Nessas obras, destaca-se sobre a maneira a contribuição do Espírito Emmanuel. Allan Kardec deu início a um processo de interpretação dos textos bíblicos à luz do Espiritismo. O Espírito Emmanuel, através de diversos comentários, dá prosseguimento nessa mesma linha à interpretação de versículos do Novo Testamento à luz do Espiritismo, dos princípios da Doutrina. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e encontramos ali uma determinada passagem que Kardec seleciona, nós poderemos encontrar também comentários do Espírito Emmanuel, que é um Espírito que fez parte da Pleiade, do Espírito de Verdade na Codificação Espírita, que ele também comenta esses versículos, proporcionando um complemento, uma visão complementar àquela trazida por Allan Kardec. Lembrando sempre que dentro da Codificação Espírita é fundamental que respeitemos o princípio da universalidade do ensino dos Espíritos, mas também o princípio da coerência. As revelações, elas se sucedem umas às outras. O complemento e a explicação são necessários, mas nós não devemos encontrar rupturas de ideias. E quando nós analisamos a contribuição de Emmanuel, percebemos a profunda sintonia entre o que esse benfeitor nos traz e o trabalho iniciado por Allan Kardec. Por isso que o estudo das mensagens de Emmanuel, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, também é um importante recurso para o entendimento desta obra. Como fazê-lo? A partir do ano de 2014, a Federação Espírita Brasileira tem publicado, na série O Evangelho por Emmanuel, o conjunto dessas mensagens organizadas por ordem de versículo. Isso facilita bastante para quem quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e identificar quais os versículos que Emmanuel também comenta. Como o primeiro livro da obra foram os comentários ao Evangelho de Mateus, e esse, sem dúvida alguma, é o Evangelho que Allan Kardec mais se vale quando vai retirar as passagens para análise, nós temos aí um importante complemento. Quando identificamos aqueles versículos, podemos voltar nesta obra e identificar ali comentários de Emmanuel. Para dar um exemplo ao nosso telespectador, o versículo de Mateus 5, 44, em que Jesus dá aquele ensino para que nós também devamos amar os nossos inimigos, Allan Kardec o analisa no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Emmanuel, complementando isso, nos traz 22 comentários sobre o amar os inimigos na coleção de livros que ele publicou ao longo do tempo de psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier. Nós vamos encontrar outras passagens, como a parábola da Figueira, a parábola do Bom Samaritano, a parábola do Joio do Trigo, que Allan Kardec analisa, de certa forma, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que Emmanuel também analisa em seus comentários. Por isso é muito importante que se nós queremos aprender em essência aquilo que Allan Kardec nos traz como proposta, que possamos também complementar esse estudo com as informações trazidas pelo Espírito Emmanuel. Temos outras contribuições importantes, como Amélia Rodrigues, contribuições que foram colocadas à disposição na época de Allan Kardec, como as obras de Leão Deni, todas essas são obras subsidiárias e que nos auxiliarão a compreender o Evangelho segundo o Espiritismo a partir de uma perspectiva mais profunda. Esse estudo, esse esforço para compreender a proposta da doutrina espírita quando analisa os textos bíblicos e do Novo Testamento faz parte de um movimento importante das nossas almas. Porque o Evangelho é como um sol que brilha para cada um de nós. O sol que nos ilumina, que nos aquece, que nos fortalece. E recebemos os benefícios do Evangelho de uma maneira muito grata. Mas é preciso que nós também façamos o movimento de ir ao encontro dessa luz, que passemos a refleti-la no ambiente em que nos encontramos. E esse processo de internalização e de oferecimento do Evangelho a partir dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento, só se fará de fato efetivo se nós conseguimos compreender o que essa obra representa para os nossos dias, para a nossa atualidade. Estudar o Evangelho faz parte daquela proposta trazida pelo Espírito Emmanuel no livro Renúncia, em que ele nos convida afirmando que a mensagem do Evangelho precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Fique conosco para um próximo programa da série O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Agradecemos a atenção de todos e esperamos revê-los em breve. Legenda Adriana Zanotto